Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Nesmi, diretor de educação da SaferNet Brasil e muito feliz hoje de estar aqui com dois convidados super especiais para o nosso segundo webinar do programa Cidadão Digital. Eu estou muito feliz e quero passar logo a palavra para um rápido oi, para vocês conhecerem os nossos convidados e a gente depois começa o papo com a discussão sobre privacidade e reputação hoje com esse desafio de levar essas discussões para as escolas públicas e atender os adolescentes que tanto precisam também se envolver nessas discussões. Então, muito feliz, Luísa, de ter você aqui. É um grande prazer. Olá, obrigada, Rodrigo. Para mim também é um grande prazer. Obrigada pelo convite. É sempre uma alegria poder participar desses debates. Eu sou pesquisadora, trabalho com uma pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil e é muito bom quando a gente tem a possibilidade de falar sobre os dados e discutir, possibilitar o debate com os próprios jovens, com os próprios adolescentes. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Espero que surjam temas para discussões futuras e obrigada pela possibilidade de estar junto. Poxa, superbrigado você, Luísa. A gente está também com o Bruno Bioni, grande parceiro. E, Bruno, honra enorme ter você aqui com a gente hoje, Bruno. Oi, Rodrigo. Obrigado pelo convite, Thiago Tavares e todos os demais colegas da SaferNet. Super lisonjeado em fazer esse debate com vocês, uma organização que admiro muito o trabalho. Legal, Bruno. Poxa, então vamos lá. A ideia é a gente fazer uma discussão sobre privacidade e reputação. A gente tem aí os jovens que estão participando do programa, que vão assistir esse conteúdo e depois também a galera em geral vai poder assistir isso nas redes. E como o Papa Privacidade e Reputação, para discutir com adolescentes, eu queria começar a conversa pedindo para a Luísa explicar um pouquinho melhor essa pesquisa que ela trabalha sobre o uso da internet entre adolescentes e crianças, mas nos dá um panorama, Luísa. Pelo que vocês têm acompanhando, eu sei que faz alguns anos que vocês fazem essa pesquisa no Brasil, fala um pouquinho rapidamente da pesquisa, mas principalmente dá um panorama para a galera entender como é que é que nossos adolescentes no Brasil hoje usam a internet, o que eles têm feito mais e as habilidades que eles têm desenvolvido para desfrutar de tantas oportunidades que a rede oferece para todo mundo, mas o recorte hoje é pensando nos adolescentes. Fala para a gente, Luísa, por favor, aí o panorama de vocês. Tá certo. Bom, eu trabalho no Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. É um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR. Vocês vão ver dois vídeos explicando um pouco a estrutura de governança, mas basicamente o departamento em que eu trabalho, ele é responsável por gerar estatísticas e análises sobre o uso da internet por pessoas, por indivíduos e por instituições no país. Eu trabalho especificamente com o uso da internet pela população de 9 a 17 anos. A pesquisa chama Tiki Kids Online. Ela é uma pesquisa realizada em vários países do mundo. Então, a gente segue uma metodologia internacional que permite comparabilidade com a ideia de entender o que as crianças e adolescentes, a população nessa faixa etária, faz na internet, quais são as atividades realizadas, como essa população aproveita essas oportunidades e como lidam com riscos, que uma vez que oportunidades e riscos caminham lado a lado. E a gente também traz toda a discussão de habilidades que precisa desenvolver, em que a questão de privacidade ela entra, para que o uso, para que a participação nesse ambiente seja uma participação segura, responsável. Então, no Brasil, a gente realiza a Kids Online desde 2012. A gente vai agora, no fim desse mês, lançar a oitava edição da pesquisa. Os dados que a gente vai tratar hoje, eles são de 2018, mas eu já combinei com o Rodrigo, vocês vão ter acesso, assim que a gente lançar, aos dados novos, né? Essa pesquisa, ela é anual. Então, a gente tem, né, no Brasil, além de tudo, a oportunidade de um acompanhamento, além de uma comparabilidade internacional, a comparabilidade com a própria série histórica, né, dos dados que a gente coleta. Um panorama, né, como o Rodrigo colocou, acho que antes de começar o panorama com os próprios dados, é importante a gente destacar alguns fatores que são muito importantes para a gente considerar quando a gente pensa a participação, né, o uso da internet por crianças e adolescentes. O primeiro deles é que quanto maior a intensidade do uso, maior a possibilidade de aproveitar oportunidades, mas também a maior exposição ao risco. Por isso que é importante que a gente considere que a participação, ela expõe ao risco, a gente precisa estar preparado para conseguir lidar com esses riscos, de uma, né, desenvolver habilidades para lidar com esses riscos e para que eles não incorram em danos. E aí, além disso, outras questões fundamentais são identitárias, né, o gosto que se tem, ele interfere sobre o que se vai fazer nesse ambiente. Só que a gente tem questões cruciais que devem ser levadas em consideração relacionadas ao acesso, porque para a realização das atividades, aproveitamento de oportunidades, existem questões estruturais determinantes. E aí, nesse ponto, né, a gente destaca muito da nossa análise, porque sim, questões etárias são importantes, questões identitárias são importantes, mas questões estruturais que dependem do desenvolvimento de políticas públicas também são muito fundamentais. E o Brasil é um país que a gente sabe com uma série de desigualdades e isso não é diferente para o acesso, né, para a participação no ambiente online. A gente tem vulnerabilidades e desigualdades que são identificadas no uso e acesso da internet e que a gente tem que estar sempre atento para que elas não sejam reproduzidas e intensificadas, né. Então, o que a gente observa dos dados de 2018 é que 86% da população entre 9 e 17 anos é usuária de internet no país. O que é um dado muito bom, que precisa ser comemorado, mas que não nos deixa, né, desconsiderar que a gente tem diferenças por classe muito marcadas, enquanto 90%, quase a totalidade da população das classes A e B são usuárias, das classes D e E, essa proporção fica em torno de 73%, e a gente também tem diferenças regionais marcadas, né, as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 90% ou mais de usuários, nas regiões Norte e Nordeste, 75%. E, além disso, entre os 86% da população total, a gente tem que considerar que existem camadas de uso que são muito diferentes, porque, dependendo do dispositivo que a criança tem acesso, a qualidade do dispositivo, a variedade dos dispositivos, a qualidade da conexão que essa criança ou adolescente vai ter acesso, os lugares em que ela pode olhar ou usar nessa internet, então tudo vai influenciar para que o aproveitamento da criança possa ser mais intenso ou para que ele possa ser, de alguma forma, inibido. E uma das características que é mundial, mas o Brasil observa, tem observado crescimento, é o uso exclusivo do telefone celular, que é feito por mais da metade da população nessa faixa etária, o que traz benefícios, porque, graças à popularização do celular, a gente conseguiu aumentar a proporção de usuários, mas que também a gente tem que olhar atentamente, porque algumas habilidades podem não ser desenvolvidas, a gente está vendo isso muito fortemente, em que as atividades de educação, elas estão sendo muito abordadas, muito debatidas, algumas limitações, elas são colocadas para o ambiente virtual, então a gente, e para o uso de um dispositivo exclusivo pelo celular, exclusivamente pelo celular. Então, acho que, assim, num panorama geral, é ficar atento a essas questões, de que condições as crianças e adolescentes têm para o uso da internet, que vão impactar tanto o desenvolvimento das atividades, quanto das habilidades que pode ter. E no Brasil, as questões socioeconômicas, elas são muito determinantes e criam camadas de desigualdade para esse acesso, uso e aproveitamento da rede. Quando a gente investiga as atividades realizadas na internet pela população de 9 a 17 anos, a gente vê que educação e busca de informação, atividades multimídia de entretenimento e de comunicação são as mais realizadas. Então, as crianças e adolescentes, é um destaque de 2018, assistem muito vídeo, buscam informações para educação, mas a atividade de sociabilidade, ela é muito intensa. Então, a gente tem proporções muito altas de crianças e adolescentes que utilizam redes sociais. 82% das crianças e adolescentes possuem perfil em alguma rede social. Essa proporção, ela é maior. Quanto maior a idade, o uso da internet, ele é mais intenso, né, conforme a idade. Então, a gente tem que, na população de 15 a 17 anos, quase 100%, são 97% da população que possui o perfil em rede social. Entre os mais novos, 11, 12 anos, 70%, 88% são proporções menores, mas, ainda assim, bastante altas, né? E aí, a gente tem, a gente olha, né, investiga algumas questões relacionadas à segurança, à privacidade, né, atividades considerando a participação, não só na internet, mas a participação nessas redes específicas. Então, quais são informações que a criança ou adolescente compartilha, né? A gente investiga o endereço, a idade, o nome da escola, outras informações pessoais. No geral, as proporções, elas não são tão altas, dessas informações de telefone, de escola, elas ficam em torno de 20%. Foto e nome são proporções bem elevadas, né? Entre os mais velhos, quase 90% compartilham uma foto com um rosto. Mas, o que a gente observa, assim, também ao longo da série histórica da pesquisa, é que as crianças, elas têm ficado mais cuidadosas em relação, acho que pela própria intensidade do uso também, essas proporções, elas vêm apresentando uma tendência, assim, de queda e a gente também investiga a configuração das redes sociais, né? Se o perfil é público, se o perfil é privado e é que a gente observa é que, de modo geral, né? Quase metade da população ainda tem o seu perfil público e essa proporção, ela é um pouco mais baixa entre a população mais velha, de 15 a 17 anos, fica em 30%, tem perfil privado, é a população que mais usa, então, também já tem alguns cuidados a mais em relação às configurações das redes sociais. Poxa, muito bom, Luísa, tem realmente muito dado, muitos até antes da idade mínima de 13 anos, é um ponto, mas eu queria que você nos ajudasse a pensar, para além da configuração do perfil ser público ou privado, que já é uma questão importante, a gente sabe que hoje as discussões sobre privacidade de dados pessoais vão muito além. Pensando nesse público de adolescentes usuários, para introduzir os colegas que vão assistir esse webinar, fala um pouquinho antes até um contexto para a gente a importância dessa discussão sobre privacidade, inclusive para usuários, em geral, e se você puder dar uma diferenciada no que a gente ouve dizer tanto de privacidade, diferenciando da discussão sobre dados pessoais. Legal, Rodrigo, ótimo. Acho que essa é uma pergunta muito para a gente poder estar na mesma página. Então, como já foi apresentado, meu nome é Bruno Bione, eu sou advogado e professor fundador do Data Privacy Brasil, e justamente nos nossos cursos a gente repete isso quase como se fosse um mantra, que é muito importante a gente distinguir esses dois direitos que são completamente distintos em termos de dinâmica. Então, quando a gente fala de direito à privacidade, é muito aquela lógica de retração, de você esconder uma informação, por isso que a gente fala que é uma liberdade negativa, de exclusão, de segregação, que é, por exemplo, isso que você está falando, olha, o meu perfil ele é público ou privado? Quem que vai poder olhar para o meu dia a dia, para a minha vida online, por assim dizer, e por essas configurações eu consigo fazer a retração, a exclusão dessa informação. Agora, quando a gente fala de dados pessoais, é muito mais do que simplesmente uma perspectiva de controle daquilo que eu guardo as sete chaves do daquilo que eu quero deixar público, mas é simplesmente pelo fato de que aquele dado a mim vinculado e, portanto, que pode ser considerado como dado pessoal, é um ativo, é um atributo da minha personalidade e ele merece ser protegido. Simples assim. Não tem nada a ver com o dado ser privado, com o dado ser público, mas tem a ver com o dado ele ser pessoal. E por que isso é tão importante, sobretudo, quando a gente vai olhar para esse grupo, aquele grupo que a gente chama de hipervulneráveis ou mais vulneráveis do que a população adulta, por assim dizer, de crianças e adolescentes. Porque quando você consegue extrair esses ativos da personalidade desse público infanto-juvenil, você tem uma capacidade de sedução sobre esse grupo ainda maior do que a própria característica desse público em desenvolvimento. Então, trazendo aqui é um exemplo um pouco mais prático. Games. a partir de como que a indústria de games aprende sobre como que é o desenrolar, o jogar daquela criança, daquela determinada faixa etária, aquela empresa, aquela indústria, ela pode desenvolver games que têm uma maior capacidade de adição, por exemplo. E aí você prende cada vez mais a atenção daquele público jovem dentro daquele determinado game, dentro daquela determinada atividade. Isso é bom ou ruim? Isso é benéfico ou não? Quais são os princípios, os direitos desse titular? Inclusive, qual que deve ser a capacidade dos próprios pais em gerenciar tudo isso? É isso que lida a produção de dados pessoais. E para além desse tipo de aplicação específica de produção de dados pessoais, você pode pensar isso também do ponto de vista da própria entrega de publicidade. Hoje tem um debate gigantesco de quais são os limites éticos, os limites regulatórios sobre a entrega de publicidade para esse público mais vulnerável. Quando a gente cola isso no debate de produção de dados pessoais, esse debate se torna ainda mais sensível e mais dramático. Porque, de novo, se eu tenho uma indústria que aprende mais qual que é o desejo, qual que é a maneira de você seduzir melhor aquela pessoa em desenvolvimento ainda, em um estágio mental, inclusive cognitivo, menor, menos acirrado do que adultos, eu vou conseguir seduzir aquela criança melhor, em última análise, seduzir até mesmo os próprios pais que vão ser deliberadamente assediados por aquela criança ou mesmo adolescente. Então, o debate de proteção de dados pessoais se insere aí na proteção, na priorização da tutela, da defesa desse público, que, inclusive, é reconhecido pela nossa Constituição de uma prioridade absoluta e, sobretudo, para que esse grupo hipervulnerável possa livremente desenvolver a sua personalidade, porque o processo de desenvolvimento dessas pessoas se dá por diversos estágios e esses estágios estão sendo cada vez mais recortados, cada vez mais atravessados e a sua capacidade de desenvolvimento cada vez mais condicionada pelo que é feito ou não com seus dados pessoais. É aí que se insere proteção de dados pessoais e não meramente o direito à privacidade. Uau! Sensacional, Bruno! E é realmente isso que você está dizendo. É algo que me parece indispensável para qualquer usuário de internet, poder ter alguma reflexão sobre isso. E eu sei que, Luísa, também na pesquisa T-Kids Online, vocês analisam as habilidades das crianças e adolescentes para usufruir da rede, porque, mais do que falar só do risco, é importante também falar das oportunidades e estimular as oportunidades. Eu queria, se você pudesse falar rapidamente, Luísa, de algumas habilidades que os adolescentes têm para entender também o que eles têm feito mais. Você falou já da questão da escola, mas em termos de habilidades, né? Eles têm capacidade, por exemplo, além de configurar a privacidade, eles entendem bem como bloquear um usuário ou, então, outras habilidades como configurar GPS. como é que esse tipo de habilidade de controle das interações aparece para vocês na pesquisa? Legal, Rodrigo. Só fazendo um gancho antes com o que o Bruno comentou, eu acho que é super importante a gente ter em mente, inclusive, eu vou compartilhar com vocês, o quadro teórico da pesquisa que a gente utiliza, porque a gente parte da perspectiva da criança e do adolescente, né? É uma pesquisa que abre uma escuta para criança e adolescente para entender sobre as percepções que eles mesmo possuem sobre suas habilidades, sobre como lidam com suas informações e dados, mas, além desse nível, né, individual, a gente tem outros níveis que precisam ser considerados, né? O nível social que é escola e comunidade e um nível nacional em que as políticas são pensadas que também é muito determinante, né? Pensando essa distinção que o Bruno traz, a gente não capta isso a partir das evidências que a gente levanta com as crianças, mas é super fundamental e tem um impacto direto na maneira como elas aproveitam e participam, né, do ambiente online. E aí, em relação às habilidades que você me perguntou, é a percepção da criança e do adolescente. A gente tem uma série de habilidades que a gente investiga partindo da literatura, né? São habilidades operacionais, habilidades informacionais, habilidades sociais, habilidades criativas e habilidades mobile, né? Que tem a ver com uma coisa mais técnica. De forma geral, quanto mais velhos, mais eles reportam que possuem essas habilidades e às vezes as proporções são até bem elevadas, né? E aí a gente tem também um questionamento sobre o quanto essa percepção, ela de fato corresponde à habilidade real, assim, né? Mas quando a gente considera, pensando especificamente, né, em habilidades sobre as configurações de privacidade ou redes sociais, uma média de 76% da população de 15 a 17 anos considera que possui essas habilidades. Mas o que a gente observa também é assim, aquelas habilidades diretamente relacionadas ao uso, você sabe salvar uma foto, você sabe escolher palavras, tendem a ter umas proporções mais altas. Aquelas que são mais decorrentes do uso, então você sabe configurar a privacidade, você sabe mudar a geolocalização, que elas não estão necessariamente muito claras quando você está usando, elas tendem a ter proporções menores, principalmente entre os mais novos. Eu depois vou compartilhar a apresentação com vocês e pode ficar o link para todos esses valores dos indicadores, mas eu acho que de forma geral o que é importante a gente ressaltar é a percepção maior entre os mais velhos porque usam mais e tendem então a perceber melhor e também uma proporção mais baixa daquelas medidas que talvez não são tão evidentes e tão claras e geralmente são as que estão associadas à segurança e à privacidade de uma forma geral, população em todas as faixas etárias. Legal, Luísa. Muito bom. E a gente vai compartilhar o material aqui e complementar para a galera poder se aprofundar nos dados. Bruno, eu queria passar de volta para você porque eu acompanho muito tempo as pesquisas da TIC Kids Online e são riquíssimas, né? Mas a coisa é tão dinâmica que de fato só essas configurações entram no primeiro nível muito inicial e eu queria que você continuasse falando dessa diferenciação que você já disse de privacidade de dados pessoais, mas agora pensando a importância desses dados pessoais e do manejo desses dados pessoais, claro que lembrando também que eles também trazem oportunidades porque de alguma maneira o manejo que as empresas fazem desses dados podem customizar os jogos, customizar as pesquisas, customizar as redes sociais, tem até algum tipo de benefício nisso, mas o grave que nos parece é quando as pessoas não fazem ideia de como eles funcionam e não tem capacidade de agência, não tem capacidade de manejar se elas não conhecem a dinâmica. Traduzindo isso de uma coisa mais objetiva, fala um pouquinho para a gente a conexão disso que você disse antes com a ideia de rastros digitais, de pegadas digitais e como é importante os adolescentes também estarem atentos a essa discussão sobre rastros digitais que tem tudo a ver com dados pessoais, né? Legal. É ótimo. Então, aí acho que retomando justamente a ideia do conceito entre direito à privacidade e produção de dados pessoais, uma das grandes diferenças do direito à produção de dados pessoais é que ele não é contrário à circulação, ao uso desses dados, mas sim como esses dados devem ser utilizados. Então, quando a gente pensa nas oportunidades, nas possibilidades, como que, por exemplo, esses dados, dados de comportamento, de navegação, do uso que esses adolescentes ou crianças fazem ao se apropriar dessa tecnologia, podem ser melhor manipulados para justamente melhorar políticas públicas em torno disso. Então, por exemplo, produção de dados pessoais vai lidar com isso, como que o próprio governo e como que também as próprias empresas de tecnologias devem se apropriar a isso de uma maneira responsável e não arriscada, não que aquilo possa se voltar e frustrar esse projeto de livre desenvolvimento da personalidade desse público. E aí, olhando especificamente com isso que você mencionou de rastros digitais, hoje um debate é muito candente nessa agenda, até que ponto eu posso criar uma biografia desse sujeito, dessa criança ou desse adolescente. Por exemplo, a gente tem muito o debate em torno de que você tem que criar uma política de ciclo de vida do dado. O dado, ele tem um tempo e você tem que atualizar aquilo. Onde que isso vai ter um impacto prático muito grande? Se eu estou, por exemplo, pensando em alguma pesquisa justamente com esse público no qual eu quero aferir qual que é o comportamento dele hoje, consequentemente, se eu tenho dados que tem ali um rastro de cinco anos atrás ou de dez anos atrás, muito provavelmente esse perfil vai estar desatualizado e aquilo vai prejudicar a própria pesquisa que eu quero desenvolver com esse público-alvo em última análise uma política pública. A lógica é importante você manter a série histórica, mas ao mesmo tempo é importante você adotar esses procedimentos mínimos para garantir validade, sobretudo, para quem vai ser impactado com aquela política pública ou com aquela pesquisa ou com aquele manejo de dados é aquilo não, de certa forma, machuque aquele indivíduo. Então, dentro disso, não só se pensa produção de dados pessoais como um elemento estrutural de políticas públicas e também de como que empresas de tecnologias vão criar jogos lúdicos para aquilo, como que você vai transformar aquilo até mesmo num ambiente, numa ferramenta de ensino, mas também pensando como que, em última análise, você tem que estabelecer regras rígidas sobre isso, porque, de novo, é uma população, é um público mais vulnerável do que outros. Então, acho que hoje um debate muito grande que se tem em torno da perspectiva do que se pode ou não fazer com esses rastros digitais é você eventualmente pensar em legislações específicas para lidar com esse público. O que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, é o que tem, por exemplo, em alguns países da União Europeia e é o que tem, por exemplo, hoje, com a Lei Geral de Imposição de Dados Pessoais, se ela entrar em vigor, de fato, em agosto de 2020, esse ano. Então, por exemplo, o cenário que a gente tem hoje, quando a gente fala se você pode ou não monitorar uma criança ou um adolescente, é você ter aquilo que a gente chama do consentimento parental. Então, hoje, diferentemente de dados de pessoas adultas, e de dados com uma outra característica que não seja essas pessoas em específico titulares, você tem muito mais opções para, de certa maneira, dar lastro a esse uso desse dado pessoal, a esse rastro digital. Quando a gente olha para esse público em específico, esse cardápio de opções, esse menu de opções, ele é muito menor, justamente porque você teria que ter um respaldo, um acompanhamento daquela pessoa que seria responsável pelo projeto educacional e última análise pelo projeto de livre desenvolvimento da personalidade daquele indivíduo. Então, acho que seria esse o primeiro grande ponto da pergunta que você me fez. O segundo grande ponto é que os próprios adolescentes, eles não têm uma capacidade plenamente, ou diria eu, totalmente, absolutamente incapaz. Eles também têm que ter voz sobre isso. E aí, o segundo grande debate é se o próprio consentimento, de certa maneira, desses adolescentes também não valeria tanto quanto o dos seus pais ou dos seus representantes legais. Você traçou aqui algumas linhas duras até 13, depois de 13, quem é que tem mais voz sobre isso? Então, hoje, talvez essa seja a grande bola dividida, principalmente no Brasil, porque a Lei Geral de Proteções de Dados Pessoais, ela foi dúbia. Ela usou os dois termos, crianças, e adolescentes e aí remeteu a essa ideia de consentimento parental. Mas, quando a gente olha, por exemplo, o Código Civil, lá se trata diferente crianças de adolescentes. Um é absolutamente incapaz, o outro é relativamente incapaz. Então, aí, por exemplo, dados empíricos, como, por exemplo, da TIC e do CETIC, TIC Online, vai ser de grande valia justamente para que a gente possa estabelecer as regras do jogo de proteção de dados pessoais olhando para a capacidade de discernimento desse titular do dado. Em última análise, é isso que a gente tem que responder. Em última análise, é isso que a gente tem que refletir. Quando a gente lida com essa ideia de perpetuação desses rastros digitais ou perpetuação dos atos que você pratica no ambiente online, é um bom e velho direito ao esquecimento. Será que um adolescente ou uma criança que se comportou de determinada maneira no ambiente digital passado alguns anos ou passado algum tempo, uma faixa temporal, ele teria o direito a deletar aquele rastro digital? E hoje, sistematicamente, não diria, mas pelo menos há uma grande parcela de especialistas que se posicionam dizendo que, sim, faz parte do processo de desenvolvimento da personalidade você aprender com seus erros e você não ser condenado perpetualmente por parte deles. Então, acho que a ideia de você colar o livre desenvolvimento da personalidade com esse debate de produção de dados pessoais dá realmente uma humanizada sobretudo quando a gente olha para esse titular em específico, pensando que em ambientes digitais mesmo que aquele próprio titular foi lá e livremente disponibilizou, foi um ato dele, ele falou eu quero compartilhar isso, eu quero compartilhar, sei lá, uma expressão do meu corpo, eu quero partilhar uma opinião que eu tenho e depois de alguns anos aquela pessoa muda de opinião, ela vai ter que ser perpetualmente condenada por isso? Penso eu que não e essa é a minha posição, acho que assim como a gente estava acostumado a ver uma era na qual aquela informação pelos próprios meios analógicos ela tinha um prazo de validade, a gente deveria pensar o mesmo, não necessariamente transplantar, mas pelo menos pensar no racional da mesma forma para o ambiente digital. E aí então eu estou falando de como que essa reputação dessa pessoa vai ser calibrada pelos rastros digitais do que ela deixa. Imagino que a lei dentro desse racional um pouco mais amplo, um pouco mais humanizado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o que diz a nossa Constituição Federal, é possível chegar nessa conclusão de que sim, esse público infanto-juvenil ele tem o direito de olhar para trás e deixar aquele processo de aprendizado para trás e ele se ver, se moldar, se identificar e ter agência sobre o que ele é no presente e dali para frente. Poxa, legal Bruno, de fato esse tem tudo a ver com um dos temas centrais do programa Cidadão Digital que é justamente levar essa discussão para as escolas, falar diretamente com os adolescentes e dar essa oportunidade de eles terem mais agência nas escolhas que fazem online, saber isso que você falou, é meio óbvio, mas o óbvio às vezes não está tão dentro do cotidiano das pessoas, essa ideia básica de reconhecer que uma vez que você publica algo digitalmente, isso gera rastros, isso fala sobre você, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre metadados, além dos dados, é muita informação, isso não significa não pode usar, não pode publicar, mas ao entrar e para poder desfrutar da internet de uma maneira ainda mais legal, é fundamental, a gente aposta de que as pessoas tenham a informação sobre como funciona, e aí para passar para a Luísa, eu queria que a Luísa comentasse, porque a gente sabe que na pesquisa fala também de situações de problema, muitas vezes, a gente vai poder falar de todos aqui, Luísa, mas o Bruno deu alguns exemplos de arrependimento, de situações de conflito que podem acontecer, e na pesquisa, como que você pode falar para a gente um resumo de que quando dá ruim, quando a coisa sai do controle, o que a pesquisa mostra, com quem os adolescentes e as crianças contam, ou buscam ajuda, quando a coisa aperta para o lado deles, essa é uma informação importante que vocês têm na pesquisa, e pode nos ajudar, e ajudar a galera que está acompanhando o webinar, a pensar em estratégias de chegar junto, de dar esse suporte, de poder levar não só a informação, mas também ajuda eventualmente, quando se deparar com uma situação que exige apoio, mas os adolescentes costumam buscar quem, Luísa, pelos dados da pesquisa? Perfeito. Casando, com o que a gente já estava discutindo, com o que o Bruno apresentou, a pesquisa, e também com a discussão de habilidades, a pesquisa coloca que a gente levantou que 69% da população de 9 a 17 anos diz que sabe definir o que postar na internet, só que depois se a gente olha para essa discussão de segurança e alguns incômodos, 33% da população de 15 a 17 anos diz ter se arrependido e apagado algum conteúdo que publicou. Além dessas questões, a gente também tem aquelas questões de tratamento ofensivo que a gente investiga, questões mais sérias também associadas a riscos na internet de discriminação. Então, a gente investiga uma série de riscos e danos que as crianças e adolescentes reportam e na maior parte dos casos, quem elas buscam para dividir, para compartilhar sobre uma experiência incômoda na internet são os próprios pares, são amigos ou amigas da mesma idade e por isso a importância também de fomentar esse debate de preparar, de formar e de discutir com essa população porque é uma rede de apoio que se cria também para situações que são vivenciadas. Pais irresponsáveis, principalmente nas questões de tratamento ofensivo também são bastante procurados ainda que os pares sejam mais e educadores e professores que é uma questão estrutural que a gente tem em proporções de procura bem baixa e isso acho que faz parte também de uma estrutura na qual o uso da internet é realizado porque 32% da população na faixa etária investigada diz já ter acessado a internet na escola é uma proporção bastante baixa e aí talvez isso também se reflita no momento em que a criança ou adolescente leva a uma situação que tem que ser debatida na escola e que tem que ser debatida por educadores com educadores mas ele não faz essa transição essa busca necessariamente com essas pessoas que seriam referências para essas discussões e para a própria instituição que seria referência para essa discussão então a gente tem algumas questões para avançar para que realmente a sociedade digital que a gente constrói o ambiente online e offline cada vez mais conectados possam de fato estar conectados e as questões debatidas dentro e fora da rede sim acho que aí tem dois eixos que dá para se trabalhar essa questão a primeira é uma reflexão cidadania digital a que preço por que eu digo isso é porque muitas vezes os próprios modelos de negócio e até mesmo parcerias público-privadas que são instauradas para você viabilizar políticas de inclusão digital muitas vezes tem como moeda de troca o próprio rastro digital daquela pessoa que vai se conectar num ponto de wi-fi público ou que vai se beneficiar daquela política pública então quando a gente faz essa reflexão é obviamente que principalmente por parte daquelas pessoas que não tem uma condição socioeconômica para pagar um bom plano de internet ou mesmo para ter um bom 5G ou 4G no seu smartphone o trade-off a troca não pode ser esse direito fundamental porque é um direito fundamental portanto deve ser universal e isso não deve estar na equação financeira dessa política pública porque senão a gente vai transformar privacidade e produção de dados pessoais e produção de dados pessoais especificamente quase como se fosse um bem de luxo e isso jamais deve acontecer então um primeiro aspecto importante dessa pergunta que você me faz é que é um dever por parte do gestor público e por parte de qualquer empresa que inclusive que tenha responsabilidade social corporativa não cruzar essa fronteira e não utilizar isso como o desenrolar da equação financeira dessas parcerias público-privadas existe um limite ali existe uma zona que não deve ser cruzada porque senão essa cidadania digital no final ela sufocaria o livre desenvolvimento daquela pessoa e o segundo aspecto dessa pergunta que você me faz é hoje é muito difícil se não praticamente impossível você discutir democracia descolada de produção de dados pessoais porque como você bem mencionou é não é só no ambiente online mas também no ambiente offline a sua capacidade de autodeterminação é calibrada por aquilo que os seus dados pessoais dizem a seu respeito então se a gente está falando por exemplo da pessoa ir lá e pedir um crédito no banco o gerente dela não é mais quem decide se ela vai ter o crédito ou não ou uma taxa de juros maior ou menor mas é o que o algoritmo vai dizer com base nos seus dados pessoais colocando isso do ponto de vista desse público infanto-juvenil e sobretudo no ambiente offline não somente no ambiente online provavelmente a gente já está vendo isso em alguns municípios ou mesmo em alguns estados quem vai decidir se aquela criança ou aquele jovem pode se matricular numa determinada escola seja ela pública ou estadual por conta da própria proximidade de onde que ela vive ou outros cruzamentos de dados também vai ser um banco de dados um algoritmo e assim por diante então a própria ideia de você ser cidadão na sua máxima dimensão hoje não dá pra você descolar de quais são os limites e as possibilidades que deve ser feito com os dados pessoais e aí vem o terceiro e último ponto hoje um bom uso desses dados um uso responsável um uso accountable desses dados ele fomenta a cidadania ele fomenta a inclusão ele fomenta a democracia a gente está cansado de ver e não aguentar mais políticas públicas que não são baseadas em dados que são baseadas em achismos e no final aquilo mais exclui do que inclui então minha grande síntese de tudo que a gente falou aqui é entender que produção de dados pessoais não é retração de informação não é segregação não é exclusão de informação mas é uma circulação adequada uma circulação apropriada isso serve a cidadãos adultos como também servem a pessoas do público infanto juvenil e a gente precisa que esses dados esse ativo da gestão pública circule de forma adequada aí sim a gente consegue falar em cidadania ponto não cidadania digital não cidadania offline mas uma cidadania em que ambos aspectos ela é calibrada pelo uso adequado e o uso responsável dos seus dados pessoais show de bola Bruno isso isso tem tudo a ver com uma das discussões das atividades que o programa cidadão digital criou para que os jovens levassem para as escolas que é exercitar isso na prática alguns exemplos bem aplicados disso que você falou de conhecer os seus próprios rastros de conhecer quais são as suas escolhas em determinadas redes para que as pessoas possam ter essas informações para tomar suas decisões saber quais são os custos e os benefícios de cada uma dessas operações que fazem e aí uma coisa que para nós é muito presente nas atividades que a gente faz com adolescentes é a dificuldade que muita gente tem e aí eu queria que vocês ajudassem a endereçar essa questão que é achar que é um tudo ou nada você falou uma coisa que é importante que é como fazer uma circulação responsável uma circulação segura uma circulação esclarecida dos dados dos meus dados dos dados da minha família ou da minha coletividade e aí evitar e a gente tem um desafio de fazer isso com os jovens que estão assistindo o webinar e vão chegar lá na ponta com os adolescentes para que não entre naquela ideia de um bloqueio tipo ah eu tenho que parar de publicar na rede e é um pouco assim traduzindo a pergunta essa cultura do like e da visibilidade porque assim estar na rede é estar visível é poder compartilhar isso é muito legal é estar visível para os amigos para os familiares a gente vai discutir em outro webinar o lado pesado de quando as galera se compara muito de que isso gera uma angústia mas para a nossa discussão de privacidade e reputação fazer um bate-bola rápido de dicas que vocês podem pensar para os jovens que estão nos assistindo levarem para os adolescentes para desfazer esse mito de que é ficar invisível completamente ou de que não tem alternativa se eu não aceito as regras de uso que dicas vocês imaginam habilidades no caso da Luísa que a galera pode de maneira mais prática até começar a mudar o seu comportamento no dia a dia e tomando mais posse digamos assim dos seus dados se preocupando mais com a sua reputação digital gerenciando aí melhor a sua presença online porque é disso que a gente está falando então vou começar com a Luísa se você puder dar dicas rápidas ou habilidades no caso da pesquisa que habilidades você considera que são cada vez mais importantes de serem fomentadas para os adolescentes terem essa capacidade de ter uma presença online e uma reputação bacana na rede Luísa é bastante desafiador né pensar assim são várias possibilidades e a maior parte delas envolve o desenvolvimento de habilidades informacionais né então você conhecer sobre esses ambientes essas plataformas que você circula alguns recursos que a própria plataforma pode oferecer para que você esteja presente de uma forma mais segura mas eu acho que tem uma questão também que é muito importante porque a gente está falando de uma faixa etária que está bastante vulnerável e está amadurecendo ainda é que a gente também não pode partir de uma crença de que isso vai acontecer sem a mediação e aí nesse ponto o papel de pais e responsáveis e da própria escola como a gente colocou é muito fundamental e então eu acho que um grande potencial para um uso crítico ele está no diálogo e no acompanhamento dos pais de uma orientação dos pais responsáveis sobre o que a criança e adolescente faz porque a partir do desenvolvimento de diálogo de pensamento crítico que não está relacionado somente ao que se faz no ambiente online mas que envolve toda uma postura como você se relaciona com o outro então que tipo de informação você quer ver disponível ainda mais em um ambiente em que as coisas se disseminam muito fortemente porque você pode estar presente você pode intensificar suas ações de sociabilidade mas de que forma você quer fazer isso com que grupos você quer se conectar então são habilidades que eu acho que as principais elas extrapolam uma técnica de estar presente nesse ambiente ou questões operacionais que crianças e adolescentes pela visão de adultos possuem muito e fazem muito bem mas ela está relacionada àquelas habilidades cidadãs mesmo no sentido mais amplo que se desenvolvem que protegem para a criança que está na rua e protegem para a criança e o adolescente que está no ambiente online então eu acho assim a habilidade de desenvolvimento de pensamento crítico que é um desafio constante para todas as faixas etárias é o que protege no ambiente online porque a gente fala e o debate hoje é específico de crianças e adolescentes e jovens mas muitas das questões de quando a gente trata de dados e de informações que são presentes e os rastros que são deixados a partir das atividades são grandes desafios para os próprios adultos então quando a gente fala de algoritmos ou de outras questões de como as plataformas se alimentam a partir dos nossos dados muitos adultos também não conhecem o que a gente está dizendo então nesse ponto o diálogo que a criança estabelece pode ensinar o próprio pai o responsável que vai ter condições de orientar com as suas experiências então assim é desafiador quando você está falando de uma faixa etária que é muito vulnerável que está se formando mas é a partir dessa troca da experiência que o adulto tem e da técnica talvez que a criança ou adolescente tenha que se consolida um pensamento e uma postura mais segura e mais responsável e mais crítica que permite transitar por esse ambiente e por todos os outros da forma que se aproveite e se experiencie as melhores possibilidades que se encontram então não trouxe habilidades específicas porque eu acho que é do conjunto de muitas habilidades que a gente realmente consegue lidar com todas essas questões que são tão complexas tão novas e tão dinâmicas que a gente discute e que mudam constantemente eu acho que fazendo coro ao que a Luísa falou anteriormente é muito pensar na ideia de contexto pensa que você tem configurações são chamados painéis de controle de privacidade aquilo existe e use abuse deles no sentido de que você consegue criar faixas de círculos de amizades que você confia mais ou menos e que você quer compartilhar mais ou menos então pensando no ambiente de redes sociais a primeira dica seria essa utilize e abuse dos chamados painéis de controle de privacidade e os configure de maneira apropriada pensando em aplicativos de mensageria pensar que você dê preferência para aqueles que utilizem aquela ideia de criptografia ponta a ponta como por exemplo hoje funciona o WhatsApp por default entre outros mas quando você vai mandar algo que é um pouquinho mais sensível um pouquinho mais sigiloso existe uma funcionalidade no WhatsApp que você troca essas chaves criptográficas e você passa um QR Code e aí você tem certeza que é aquela pessoa que vai receber aquela mensagem assim por diante e aí inclusive quando eventualmente aquela pessoa teve que reinstalar ou eventualmente trocou de número vai aparecer um chamado uma notificação para você dizendo que aquela pessoa talvez não seja mais ela e aí você trocaria de novo essas chaves aí pensando em aplicativo de mensageria terceira questão é de vez em quando faz um detox de dados que eu quero dizer isso a gente às vezes tem esse negocinho na nossa mão que é o maior diário das nossas vidas e você baixa um monte de coisa você esquece eventualmente faz um detox pega olha quais aplicativos você tem e limpa aqueles que você não está utilizando porque quando você baixa um aplicativo desse você dá um monte de privilégio de acesso desde a sua lista de contatos a sua galeria ou assim por diante então essa ideia de você fazer um detox de vez em quando é uma analogia boa para você ter um maior controle sobre os seus dados em última análise Bruno a gente sabe também lendo pesquisando que além dos dados pessoais das informações que a gente publica a galera vir e mexe pode ser que ouça falar em metadado vale para a gente rapidamente só para entender para quem nunca ouviu falar o que é esse tal de metadado e a importância dele é decompondo a palavra meta sobre então é dado sobre dado quando a gente olha para essa expressão significa que muitas vezes eu não estou pegando o conteúdo da comunicação mas eu estou pegando o dado sobre o conteúdo daquela comunicação então fazendo uma analogia aqui para o mundo analógico eu não abro a carta mas eu sei com quem o Bruno se comunicou e quem se comunicou com ele em qual horário e assim por diante porque eu estou olhando o que está escrito no envelope seria mais ou menos essa a dinâmica então muitas vezes a ideia de metadado é essa perspectiva de ser deixados rastros com quem você falou quando você falou e quais ambientes você circulou metadado também pode ser percebido do ponto de vista é quais aplicações você utilizou não necessariamente o que você fez dentro dela mas quando que você acessou o facebook quanto tempo você passou lá qual foi a página que você acessou na gobo.com qual notícia que você ali consumiu e assim por diante e no final esses são verdadeiros registros bastante sensíveis sobre uma determinada pessoa porque eu sei se eu sei com quem ela falou quando que ela falou quais sites que ela acessou eu consigo fazer uma série de inferências e é por isso que hoje a proteção que você confere para metadado é tão importante quanto você confere para o conteúdo da comunicação a gente tem que pensar dado pessoal como uma grande categoria um gênero que debaixo desse guarda-chuva tem duas espécies que são dados pessoais normais dados pessoais triviais e dados pessoais sensíveis então por que essa dicotomia por que essa bipartição porque dados sensíveis seriam aqueles dados que teriam maior risco por conta da sua natureza sobretudo em termos de discriminação então como que eu posso ser discriminado pela minha orientação sexual pela minha etnia por condições genéticas pela minha orientação política partidária então historicamente dados sensíveis significam esse tipo de dado onde que ele teria um maior potencial discriminatório ao longo do tempo essa essa espécie foi ganhando cada vez mais desdobramentos hoje por exemplo na nossa lei se fala que além da orientação religiosa orientação política partidária orientação sexual questões de etnia você também teria ali dentro desse hall dados biométricos e dados genéticos por que isso? porque biometria é aquele identificador que você não muda você não muda de íris você não muda de digital então quando você utiliza essa informação ela tem um risco maior que é por exemplo o que acontece se tem um incidente de segurança um vazamento de dados vazou a sua biometria não tem como você resetar o sistema não tem como você mudar o seu username e a sua senha dados genéticos também e aí envolve muito uma questão do próprio público infanto-juvenil imagina você ser rotulado e ser segmentado com base no que o seu código genético no que a genética da sua família diz a seu respeito por exemplo então a sua família tem historicamente maior propensão de ter câncer então já que você faz parte dessa linhagem você aí desde pequenininho vai ter digamos assim que pagar mais caro por um plano de saúde não e é justamente por conta desse maior potencial discriminatório que esse tipo de dado é rotulado como sendo sensível e aí ele merece um maior nível de proteção ele tem uma camada maior de proteção e é nessa lógica que a lei geral de proteção de dados pessoais trabalha para dados normais menos com menor grau de risco um sistema de proteção um pouco mais relaxado para dados sensíveis com maior potência ao discriminatório uma maior camada de proteção e portanto um sistema mais rígido das regras que são estabelecidas é uma pergunta bastante desafiadora o que não fazer mas eu acho que por uma visão abrangente é uma atitude responsável não só sobre si mas sobre o outro principalmente falando sobre essa faixa etária de criança e adolescente então eu acho que um dos pontos do que não fazer é o que você não gostaria que fizessem com você porque a gente vê a partir da pesquisa a gente tem perguntas sobre ter sofrido algum tipo de discriminação ou vivenciado algum tratamento ofensivo mas a gente também questiona sobre ter agido uma postura ativa para um tratamento mais ofensivo ou para a própria discriminação então a gente também avalia conteúdo sexual e a gente sabe das questões às vezes de disseminação então eu acho assim é uma atitude responsável com os seus dados super importante que você desenvolva e uma atitude responsável com o que o outro compartilha ou como você lida com o outro na rede com os dados do outro que você tem a escolha sobre disseminar ou não então assim eu acho que eu ainda vindo na linha de uma participação mais cidadã mas eu colocaria que algo para você nunca fazer é o que você não gostaria que fizesse com você pensar sobre isso antes porque às vezes a criança ou adolescente tem uma atitude que com um pouco mais de maturidade conhecimento do ambiente e das plataformas ela vai entender que ela não deveria fazer mas às vezes ela tem que passar por essa experiência para aprender agora um comportamento mais cidadão assim que ele não passa por questões tão objetivas dessa participação ele pode ser né vir de uma reflexão e de um cuidado com o outro que também faz parte eu acho que dessa comunidade de um uso seguro super super bacana Luiz isso é é exatamente nessa linha que a gente tem inclusive um guia que a gente como eu falei vai ter sugestões de atividades do programa cidadão digital e e essas duas dimensões né que a gente está falando é o cuidado que eu tenho que ter com a minha presença online escolhendo bem gerenciando as minhas informações como o Bruno falou cuidando dos aplicativos que eu uso usando as ferramentas de controle mas muito muito decisivo qual é o uso que eu faço dos dados dos outros né e da publicação dos outros que é também uma responsabilidade que a gente tem que assumir e o programa cidadão digital está justamente tentando levar essa discussão para as escolas públicas através dos jovens embaixadores que estão com a gente nessa sem dúvida é fundamental que os próprios jovens eles se responsabilizem também pelo papel que eles têm de influenciar e disseminar as informações para um uso mais saudável da rede uma grande parte pelo que a gente comentou de que a escuta dos pares e a busca pelos pares ela é muito recorrente né então criar esse diálogo com alguém que você se identifique com alguém que você consiga se abrir é muito determinante e também que isso aconteça no ambiente escolar é muito determinante porque é um espaço que a gente tem né para a formação cidadã e já que a gente não quer mais trabalhar nessa dicotomia de que existe um mundo virtual e um mundo offline se o ambiente que prepara o cidadão amplamente né para o convívio para a interação e para para todo tipo né de participação tem que tem que trazer esse debate né já que a sociedade ela está cada vez mais esses ambientes né estão cada vez mais conectados a própria educação ela e a gente está vendo isso agora né a tendência né de que isso aconteça cada vez mais de uma forma conectada e o quanto a gente não está preparado para isso o quanto as discussões sobre discriminação sobre tratamento ofensivo e outros riscos que as crianças e adolescentes encontram online elas estão conectadas com vulnerabilidades né que já são historicamente construídas e como que a gente leva isso para o ambiente em que elas estão tão presentes é determinante que a escola se responsabilize por isso que os pares né também se responsabilizem por isso e o CETIC ele entende né há muitos anos a importância de olhar para a escola e a gente tem inclusive uma pesquisa específica né além da TIC Educação a gente tem a da TIC Kids Online a gente tem a TIC Educação com dados específicos sobre professores educadores sobre a própria infraestrutura da escola toda a comunidade escolar infelizmente com dados bastante ainda né que preciso muito da nossa atenção do nosso olhar das nossas políticas mas eu também convido como complemento né os dados que a gente que eu vou deixar nível de Kids que vocês também olhem para os dados de educação e vejam algumas das urgências que a gente tem para considerar né o papel da escola em relação a todas essas questões que a gente abordou eu acho eu acho que assim a ideia que a Luísa trouxe de que os pares passam uma mensagem que é diferente daquela outra pessoa que tem uma outra faixa etária e assim por diante isso é muito verdade né então acho que esse é o principal gatilho para jovens que estão nesse programa levarem a palavra né a respeito disso a segunda questão é olhar para sobretudo a realidade do nosso país né que é um país recheado de desigualdades e onde o poder público sobretudo no campo educacional é deficitário então nesse sentido se você quer fazer a diferença no seu bairro fazer a diferença dentro do seu circo de amizades e dentre as pessoas que você quer ter um bom convívio isso compensa então seria isso o Brasil hoje não há espaço para cidadãos que não sejam proativos e que dependam única e exclusivamente do estado se a gente for agir dentro dessa lógica a gente só tende a cair mais num buraco que já está bastante cavado uma próxima para quem quiser acompanhar mais sobre o tema privacidade e produção de dados acessem o site do Data Privacy dataprivacy.com.br ou também o site da nossa ONG dataprivacybr.org lá tem muito conteúdo para você poder se aprofundar e levar a palavra da privacidade e produção de dados pessoais queria agradecer a possibilidade de participar de alguma forma desse projeto me coloco inteiramente à disposição porque eu espero que os dados e que as discussões que a gente apresentou aqui reverber em muitos debates entre vocês inquietudes e ações e transformações e se eu puder ser parte disso eu estou totalmente disponível e podem me envolver nas próximas etapas que vocês forem trilhar obrigada pelo convite obrigada Rodrigo Bruno Poxa show de bola em nome da SeferNet Brasil eu agradeço muito foi um papo muito rico a galera vai ter os materiais complementares que vocês citaram também disponível no site e é isso galera esse foi o segundo webinar de formação do programa Cidadão Digital uma realização da SeferNet Brasil com o Facebook e a gente está muito animado vamos lá a gente ainda tem vários conteúdos e agora é com vocês estudar o material estamos aí para as dúvidas e aproveitem a riqueza dessa discussão que a galera trouxe os links vão estar aí para vocês saberem mais quem tiver interesse super obrigado valeu fiquem aí bem com saúde a gente vai sair dessa pandemia logo abração valeu pessoal